O Ministério Público de Minas Gerais pediu à Justiça a retirada imediata de todos os animais que se encontram no mercado central de Belo Horizonte pelo risco do local ser um foco de casos de gripe aviária. De acordo com o órgão, o pedido levou em conta a detecção dos primeiros registros da doença no estado do Espírito Santo e uma portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária no dia 15 de maio que declarou estado de emergência zoosanitária em todo o território nacional por 180 dias em função desta detecção. As promotoras de justiça Fernanda Ronigman e Luciana Imaculada de Paula alegam que não existem dúvidas sobre as aglomerações de aves no interior do mercado central, o que exige que a situação dos animais abrigados no local seja revista como uma medida de saúde pública em função do surto mundial da influência aviária. A preocupação é evitar a disseminação do vírus e impedir uma nova pandemia. Em caso de um alto número de contaminações, os animais precisarão ser sacrificados. O mercado central de Belo Horizonte negou a possibilidade de o local virar foco de disseminação da gripe aviária e afirma não ter sido notificado sobre a ação. Atualmente, nove lojas atuam nesse ramo no mercado central, sendo cinco especializadas na venda de aves. Ricardo Campos Vasconcelos, presidente do mercado, sustenta que não há justificativa para a ação, já que nenhum caso de gripe aviária foi confirmada em aves domésticas. Abre aspas. Sabemos que houve casos em aves migratórias marinhas no Espírito Santo e Rio de Janeiro. Sem embasamento técnico fica muito difícil. Fecha aspas. Afirmou Ricardo. Obrigado. Obrigado.